Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e a gente vai dar continuidade às nossas aulas do sétimo ano, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre danças populares no Acre. Mas antes da gente falar sobre as danças populares, a gente tem que lembrar o que é dança, o que ela representa, né? Então, quando a gente pode utilizá-la, como que ela é utilizada, né? Quem pode fazer? E aí durante essa aula a gente vai estar falando sobre isso e vai tentar desmiuçar o máximo possível para vocês entenderem. E aí tem algumas características importantes das danças na região norte, que a gente vai citar também. Inclusive, incluindo o Acre, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a região norte primeiro. A região norte do Brasil é a maior do país e é constituída por sete estados e apresenta uma cultura bastante diversificada e peculiar. É uma das regiões mais ricas culturamente no Brasil, com forte influência dos povos indígenas e africanos. Por isso, as manifestações artísticas locais são bem coloridas, tem muitos ritmos, sabores, danças e etc. A música e a dança são as manifestações de maior abrangência cultural característico do norte. A movimentação de forte presença, sempre acompanhada de uma música singular, faz da dança um espetáculo. As danças típicas da região norte do Brasil são a mistura de ritmos latinos e africanos, bem sincronizadas e muito alegres, né? Então, nas outras aulas a gente já foi trazendo um pouco disso para vocês, né? Lembrando que a nossa cultura é bem diversificada, né? Ela veio de povos muito diferentes. Mas hoje, dentro das danças principalmente, a gente tem uma forte presença das danças advindas africanas e indígenas. Então, por isso que elas são tão coloridas, são a maioria dançadas em círculos, outras não. E aí, cada uma quer dizer uma coisa de cada cultura que veio, né? Que passou para a gente, dos nossos antepassados e dos povos que habitaram aqui antes de nós. A história das danças nos estados do norte teve influência dos povos africanos, indígenas e até mesmo portugueses. A maior região do país apresenta manifestação cultural de maior afluência à dança, que se destaca, desculpa, pela beleza, tradição e popularidade. Então, foi isso que eu acabei de falar para vocês, né? Que ela é de vinda dos povos africanos, indígenas e portugueses e até europeus, todos, né? Toda a parte europeia também tem essa influência sobre as nossas culturas, né? Até porque foram eles que vieram para cá e aí a gente foi agregando as culturas. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre algumas danças de alguns estados, né? Da região norte, para vocês entenderem melhor. E a gente vai fazer que nem as outras aulas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um, o conceito de cada uma. Depois vocês retornem ao vídeo, ao slide. E aí dá uma estudada melhor, relê, vejam coisas que eu acabei não citando aqui para vocês, para não ficar muito cansativo. Vamos lá. O maçarico, uma das danças mais conhecidas da região do Amazonas, né? Leva esse nome em alusão ao pássaro maçarico, muito comum na fauna regional. A comparação é em razão dos movimentos da dança que lembrarem o caminhar rápido do pássaro, né? Os dançarinos foram organizados em pares e desenvolvem a coreografia constituída por cinco diferentes movimentos. Então, cada uma das danças que eu vou citar agora tem o seu aspecto histórico. E cada uma tem um significado diferente, né? Então, como a gente acabou de ver essa dança, ela é bem interessante, porque ela tem esse nome, alusão a um pássaro, né? Os seus passos, tudo, já vai para lembrar esse pássaro chamado maçarico. Próximo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o carimbó. É uma dança típica do Pará e é tão característico que é considerado patrimônio cultural do Brasil, pelo IPAM, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O nome da dança tem origem indígena e remete a um instrumento de percussão parecido com o tambor, que é utilizado durante as apresentações. Os dançarinos vestem, como de costume, nas danças do norte, trajes coloridos e bem elaborados, né? Tá aqui umas fotos de algumas danças que são praticadas nesse local, na região norte, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a Marujada. A Marujada, ela é do Pará também, só que ela também é praticada aqui no Acre. Então, não quer dizer que aquela dança, que ela é do Pará, que ela é do Amapá e de outros locais do Amazonas, elas não vão poder ser praticadas ou desenvolvidas em outros estados, né? Então, a gente tá só querendo mesmo mostrar pra vocês de onde são, qual o seu aspecto histórico, de onde surgiu. A Marujada, outra dança típica do Pará, né? Originou-se dos escravos africanos que habitavam na região. A dança, que é a celebração da festa de São Benedito, é também reconhecida pela disciplina e organização e acontecem em três ocasiões, no Natal, no dia de São Benedito e no dia 1º de janeiro. Composta principalmente por mulheres, recebem o nome de Marujas, né? Que saem nas ruas em homenagem ao santo, vestidas de branco e vermelho e os homens, os Marujos, de calça e camisa branca. E aí, tem uma fotinha pequena aí embaixo, que corresponde, né? Tá mostrando aí a vestimenta das mulheres, dos homens. Então, além de ser uma dança do local, é um aspecto histórico também desse local. Por que que eles se vestem dessa forma, né? O por que que eles só são lançadas em três ocasiões durante o ano, né? Então, a gente tem que fazer esses questionamentos e aí depois vocês pesquisem para poder me responder quando a gente estiver presencialmente, não a mim, né? Mas aos professores de vocês. Vamos lá. A desfeiteira é uma famosa dança da Amazônia. Essa dança é realizada por casais que dançam de forma livre e os dançarinos devem apenas passar, pelo menos uma vez, de frente para a banda musical. Se a banda parar, se a banda parar a música no momento em que o casal estiver passando, o homem e a mulher tem que se declarar versos improvisados, né? Caso contrário, será avaiado e terá que pagar uma prenda, ou seja, o par será desfeito. Muito interessante, né? Se a gente levar em consideração essa dança, a gente pode pensar que além de uma dança, a dança tem uma tradição e aí tem coisas pré-determinadas dentro dessa dança. Se, por exemplo, o casal parar na frente da banda e não fizer esse verso, né? Não recitar esse verso para o parceiro, ele já vai ser desclassificado, então já tem uma dinâmica dentro dessa dança. Não existe só por um aspecto lúdico, né? Claro que sim, todos estão se divertindo, mas tem as suas características. Vamos lá. O Mar Abaixo é a maior manifestação artística do Amapá, né? É uma dança ritualística de origem africana. A dança simula de forma profana a festa do divino, sobre o ritmo de tambores ou das chamadas caixas, com movimentos rápidos e rigorosos, inspirados na capoeira. As mulheres vestem saia longas, rodadas e bastante coloridas, e já os homens shorts e camisetas. Então, a gente pode ver que todas essas danças que a gente está citando, ela tem alguns rituais, né? Que devem ser seguidos durante a dança, que é muito interessante também. E a gente vai falar um pouquinho sobre a dança no Acre, sobre alguns festivais que acontecem no Acre, algumas danças, né? A gente vai entrar mais agora no nosso estado. No Acre, um dos estados da região norte do Brasil, existem muitas danças típicas que sofreram importante influência dos povos indígenas. Os principais ritmos da região são o calypso, o carimbó, a marujada e as toadas. Algumas dessas danças fazem parte do folclore do Acre, né? Então, a gente vai falar sobre o festival agora, que é o Festival Indígena e a Uá. E aí, a gente vai falar, eu vou citar para vocês como que funciona, né? Esse festival, como que é que eles executam, né? Esses rituais, por que que isso acontece, qual época do ano e etc. Vamos lá. Uma festa indígena que celebra e resgata tradições de etnias do Acre, né? O Festival Iáuá reúne representantes, pelo menos, de cinco grupos indígenas do Acre e Mato Grosso, além de cerca de 700 ianauás. O evento celebra o reencontro dos povos na cerimônia, em que os índios relembram como viviam os seus antepassados. Desculpa, gente. O Festival Iáuá é realizado na aldeia Nova Esperança, no alto rio Gregório, né? Em Tarauacá, no Acre. E aí tem uma foto aí dos indígenas utilizando o rapé, que eles usam bastante. Mas a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o festival. No festival, acontecem várias atividades, como danças do mariri, rodas de músicas antigas, histórias de antiguidade, muitas brincadeiras da tradição indígena e rituais de uni e umê, né? Com os pajés ianauana. Também como parte da programação, o festival são servidas comidas da culinária tradicional, exposições dos artesanatos da aldeia e pinturas corporais com os quenes, né? Que também são os ianauás. Então, a gente falou um pouquinho sobre esse festival e até mesmo sobre as comidas e tudo mais, porque tudo isso faz parte da cultura acreana. Então, além da dança, existem outros aspectos que a gente utiliza para poder mostrar nossa cultura local. E a gente vai exercitar um pouquinho. Nossa aula foi bem curtinha, foi muito rápida, explicativa. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês voltam, né? Como eu falei no início, e dão mais uma lida. Vamos lá. Primeira, com base no seu conhecimento e no que acabamos de estudar, responda. Qual dança abaixo é típica da região norte? Então, se vocês forem por eliminatórias, né? Eliminação, vocês vão ver que tem umas aí que a gente nem citou na nossa aula de hoje. Então, a gente já poderia eliminar algumas. E se você respondeu a letra D, que é mara abaixo, que foi citada, né? É a resposta correta, que é uma dança típica da região norte. Vamos lá na segunda. Com base no seu conhecimento e no que acabamos de estudar, qual dança abaixo é típica do estado do Acre, né? A. Frevo, forró e boibumbá. B. Chula, vaineirão e catira. C. Chote, chachada e carimbó. Ou D. Festival e iauá, toadas e marujada, né? Então, gente, é muito fácil vocês responderem essa. A gente acabou de falar sobre o festival, sobre as toadas, o marujá e tudo mais. Então, é a resposta correta, a letra D, né? E aí, a gente vai ter um exercitando em casa, né? Hoje, vocês vão estar entrando num link que está no slide, que eu vou colocar a seguir. E aí, vocês vão ter que falar, dar uma pequena lida, né? Estudar um pouquinho e vai fazer uns comentários sobre as impressões que vocês tiveram do texto. E aí, vai estar aí na terceira, né? Leia a matéria publicada no G1, com cantos e danças e anauás. Celebre a união do povo no segundo mariri. E façam um pequeno comentário sobre as suas impressões no texto. E é isso. A aula de hoje foi super simples. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com os professores de vocês. A gente vai estar tirando essa dúvida. Não esqueçam de, quando acabar a aula, depois, dar uma entrada no portal Eduque, né? Na plataforma Eduque. E lá vão ter disponibilizado todos os materiais para vocês estudarem. E também dê uma pesquisa nos fóruns do material também. E é só isso mesmo. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend